Renault volta atrás e ainda quer fazer acordo com a Fiat. Cronos é flagrado com kit esportivo. Carros turbo em peso no futuro aqui no Brasil. E o novo Zoe é revelado na Europa. Segura aí que é depois da vinheta. E eu começo o vídeo de hoje falando do Fiat Cronos com kit esportivo que foi flagrado nesta semana por um leitor do site Autos Segredos. Bom, para quem não se lembra muito bem, no último salão do automóvel de São Paulo, a marca italiana mostrou o sedã na versão Sport. Modelo que trazia visual esportivo. E alguns elementos dessa versão estão presentes no protótipo flagrado, como o aerofólio e os frisos spoilers laterais. Ao que tudo indica, esse kit, ou quem sabe essa versão esportiva, será uma das novidades da linha do modelo para 2020. Eu particularmente acho o Cronos um carro bem bonito. E uma versão T-Jet do sedã com motor turbo, daria uma briga muito boa com o futuro Virtus GTS. Mas essa é só a minha opinião. Deixa aqui embaixo a sua. Apresentado em 2012, o Renault Zoe é um dos precursores dos elétricos modernos da montadora francesa. Por aqui, seu alto valor de R$ 149.990,00 nunca permitiu que o hatch ganhasse as ruas, a ponto de ser visto facilmente. Enquanto isso, lá na Europa, ele acaba de ter sua linha 2020 revelada, ficando mais potente, com mais autonomia e mais equipado. Seu motor pulou de 92 para 136 cavalos e agora gera 24,9 kgfm de torque. E graças às novas baterias de 52 kWh, sua autonomia agora é de 390 km. O Zoe também ganhou freio a disco nas rodas traseiras e assistentes eletrônicos de condução. Já na vida a bordo, um novo painel de instrumentos digital e tela multimídia vertical de 9,3 polegadas. O modelo começa a ser vendido no final do ano lá na Europa, já que no Brasil não tem previsão de chegada. Também se chegar, não vai ser tão barato assim. Falar de carro turbo até algum pouco tempo atrás era para quem almejava aumentar a potência do carro sem se preocupar tanto assim com a economia de combustível. Mas a coisa mudou muito ao longo dos anos. E hoje, o turbo compressor é um grande aliado para as montadoras no quesito consumo de combustível e até emissões de poluentes. Para vocês terem ideia, até 2022, por exemplo, a metade dos nossos carros aqui do nosso mercado serão turbo alimentados. Tanto é que a empresa Garrett Motion, que produz os turbo compressores, já anunciou que irá expandir a sua produção a fim de suprir a demanda futura. A Fiat, por exemplo, já anunciou que irá trazer novos motores com turbo compressor na próxima década, visando também diminuir as emissões de poluentes com a escolha. E quem vai produzir essas turbinas para a Fiat será a empresa Garrett. Juntamente, irá produzir também para os novos Hyundai. Bom, a tendência então é que tenhamos cada vez mais modelos turbos por aqui. E a nível de comparação com a Europa, os turbo alimentados hoje são responsáveis por 73% do mercado. E até 2022, lá na Europa, será de 75%. Já na China, hoje são 32% e até 2022 será mais de 50%. Aqui no Brasil, contando com os importados, a participação dos turbos no mercado é de apenas 20%. Mas esse jogo promete mudar bastante em breve. E será o último passo antes da era dos eletrificados. É, olha aí ó, seu próximo carro poderá ser um turbo alimentado. Comenta então aqui embaixo qual modelo turbo alimentado você escolheria. E se você pensa que a novela sobre a aliança global entre Fiat Chrysler e Grupo Renault terminou com a marca italiana saindo fora do acordo, é, você se enganou. E isso porque o governo francês mudou de ideia e quer porque quer que a Renault feche de vez o acordo com a Fiat. E os caras falaram que quer isso o quanto antes possível. Palavras do próprio ministro francês da economia. Segundo o ministro, o governo que também é acionista da Renault, se não me engano tem 15% da montadora, os caras não se opuseram à fusão. Mas sim pediram 5 dias a mais para a FCA, pois a japonesa Nissan ainda não tinha se pronunciado sobre a fusão. E devido a isso, diz que esse próprio pedido aí que os caras fizeram, que foi a responsável pela FCA ter retirado a própria proposta. Bom, depois dessa declaração pública aí, os especialistas dizem que finalmente a Fiat Chrysler deverá, agora sim, nos próximos dias anunciar que a mega aliança com o Grupo Renault está formada. É, e nos resta agora apenas aguardar as cenas dos próximos capítulos. Estamos de olho! E aí, curtiu? Então esmaga o dedão aí no like, lembrando que se você ainda não for inscrito aqui no canal, está esperando o quê? Se inscreva para ficar sempre atento às novidades do mundo automotivo. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais também sobre o mundo automotivo. E agora fico com esses dois outros vídeos aqui, e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta, às 17h55. Beleza? Valeu galera, um abraço e até a próxima!